Olá, eu me importo com você. Já lavou as mãos hoje? Quantas vezes? Saiu de casa? Usou a máscara? Cuide de você e de quem está perto de você. Lembre-se, estamos sem os computadores da aba. Nossos encontros estão sendo diferentes. Pelo YouTube, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030 é um plano de ação. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável envolvem todo o mundo. Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 12, Consumo e Produção Responsável. Até 2030, podemos adotar estilos de vida mais sustentável. Para um planeta sustentável, é preciso pensar no que compramos e como vamos descartar. Consumo sustentável é conhecer todo o caminho do produto até chegar em nós. Os recursos naturais são limitados. É necessário uma ação consciente. Tudo vem de algum lugar da natureza. Os metais podem ser encontrados, misturados, no solo e nas rochas. Pertinho de nós também encontramos os metais. Também temos os chamados metais pesados. Níquel, chumbo, zinco, mercúrio, encontrados nas baterias de carro, de celular, telhados, lâmpadas fluorescentes. E se jogados no chão, contaminam o solo e os lençóis de água. Os outros metais podem ser reciclados para identificar o cesto, amarelo, é onde descartamos os metais. As latas podem retornar em forma de novas latas ou como arames, partes de automóvel, dobradiças, maçanetas e podem ser reciclados infinitamente. Você sabia? Para separar os metais dos outros componentes, é feito em altas temperaturas, com elevado consumo de energia. A reciclagem dos metais também é importante para economizar energia. O objetivo de desenvolvimento sustentável doce, consumo e produção responsável. Tudo vem de algum lugar da natureza. Te inspirou a ter uma atitude positiva? Nos conte, compartilhe, como puder ou quando estivermos em roda. Utilize a quarentena para ser sustentável. Atitude positiva hoje. Pense no hoje e no amanhã. Lembre-se, 2020 entrará para a história. Com o ano da pandemia do Covid-19. Um evento desses afeta a vida de todos nós. Ficando em casa, estamos cuidando dos cientistas também. Dando tempo para que eles produzam a vacina. Lave as mãos. Fique em casa. Se sair, use máscara. Cuide de você e de quem está perto de você. Nos vemos em breve. Nos acompanhe. Até que tudo passe. Peça aos seus pais para seguirem o Instagram da ABBA. E para se inscrever no canal do YouTube. Portal ABBA Digital. Até mais! E para se inscrever no canal do YouTube.